Para a península do Sinai, já na ponta da Arábia e da Jordânia, tem um neguebe, um deserto. Deus mandou Abraão cavar naquele poço, um poço. E está lá Abraão cavando. Eu posso ver os vizinhos falando, mas esse velho é louco, cavando um poço num deserto. Mas que poço é esse? Poço de água. Água no deserto. Porque você olha em Bersébato, você vê deserto e céu, deserto e céu, deserto e céu. Abraão me cava um poço. Você está preparado para ouvir isso? Abraão me cava um poço. Há 4 mil anos atrás. Que hoje ia precisar de pelo menos 18 milhões de dólares para uma sonda encontrar água. Abraão me cava um poço. Em cima de uma fonte de água. Abraão não tinha tecnologia, mas tinha a técnica da oração. Ele cava um poço em cima de uma nascente. Sabe o que é Bersébato hoje? Está preparado para ouvir isso? Bersébato tem um lençol de água embaixo dela com 24 quilômetros quadrados de água potável. Lá em cima Deus manda água pelo céu. Embaixo do deserto. Contrariando todas as regras da física, da química, do que você possa imaginar. Porque Ele é Deus. Estou a sua vida. A CIDADE NO BRASIL